Universidades e prefeituras tentam unir esforços para levar às escolas inovações tecnológicas que podem mudar metodologias. O projeto Juntos RS foi lançado na Tecnopuc e coloca em debate transformações consideradas fundamentais por especialistas para que a educação dê um salto de qualidade. Quem é o aluno hoje na sala de aula? O modelo que sempre deu certo, com quadro e professor em frente à classe, ainda serve? Os estudos de muitos pesquisadores, entre eles os do diretor de graduação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo, têm certeza de que a sala de aula precisa mudar. O ponto-chave é o professor virar um mediador, sair do pedestal de que está lá levando conhecimento e que ele pode construir com a gurizada. É o professor conseguir buscar nos alunos projetos que interessem para os alunos e começar um processo que ele vem numa parceria com o aluno e não numa questão de uma hierarquia. Obviamente existe hierarquia na sala, mas não uma hierarquia de que o professor tenha conhecimento e o aluno não tem. Todos têm. A implantação de técnicas inovadoras na educação está na raiz do Juntos RS. A iniciativa foi lançada hoje e quer contribuir para a educação pública. É que as avaliações anuais do MEC, como a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento e DEB, sobre a qualidade do ensino, têm melhorado. Mas ainda são avanços lentos e desiguais, de escola para escola. Os pesquisadores de universidades, empreendedores criativos e o setor público querem criar um ecossistema de inovação, unindo em rede práticas hoje dissociadas. De um lado a gente tem empreendedores que criam soluções longe da ponta, sem dialogar com professores e alunos, sem saber se de fato essas soluções que eles estão criando é o que eles estão precisando lá na ponta. A gente tem universidade fazendo algumas pesquisas bacanas, mas sem saber também se essas pesquisas são as mais relevantes também para o universo da escola. E a gente tem os governos aqui também tentando fazer tudo sozinhos, de certa forma acreditando que podem fazer tudo sozinhos, sem um diálogo com os criativos, com os empreendedores, com as pessoas que querem mudar o mundo, que querem gerar impacto social e sem um contato maior com as universidades. Com base no que a escola precisa e no que esperam aprender os alunos, Viamão premiou uma experiência piloto. A Zeferino Lopes de Costa é escola inovadora segundo o MEC. Hoje outros 18 colégios estão mudando as práticas pedagógicas neste conceito de inovação. Se nós temos uma escola com mais interesse na robótica, é nessa linha que ela vai trabalhar. Se ela tem mais interesse na tecnologia, é nessa outra linha que ela vai dar segmento. Então a escola tem essa autonomia também de trabalhar com o seu aluno de acordo com a sua realidade, trazendo para eles o que é de maior interesse para os alunos. Depois do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás também estão aderindo ao Juntos e ao ecossistema de inovação.